É um equívoco muito grande achar que um artista tem que dar opiniões sobre assuntos dos quais ele não tem total compreensão. E a Ivete Sangalo do passado pode estar nem um pouco satisfeita com a Ivete Sangalo do presente. O que a Ivete Sangalo disse pode surpreender a muitos, mas não surpreendeu a mim. É verdade, pé de pano. Vamos ver primeiro o que disse a Ivete Sangalo do passado a respeito de se envolver com política. Já pensou em reverter? Eu sei que é difícil. De alguma forma, não se candidatando, mas reverter esse poder para poder interferir na política brasileira. Você tem muito poder. O que você falar passa a ser uma ordem. O que você falar tem uma ressonância fantástica. Eu não estou falando, vou me candidatar, agora vou largar a minha carreira. Eu digo interferir. Eu vou te falar uma coisa. A responsabilidade está exatamente aí. Quando eu me tornei uma pessoa pública, eu me tornei porque eu sou uma cantora. É um equívoco muito grande achar que um artista tem que dar opiniões sobre assuntos dos quais ele não tem total compreensão. Bem colocado, bem colocado. Mas agora a Ivete Sangalo do presente puxa couro fora Bolsonaro e se mete em política. É verdade, pé de pano. Vamos ver. Isso a Globo não mostra. Sim, pé de pano. Nem Globo, nem CNN Brasil, nem ninguém. Mas você pode ver aqui no nosso canal. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Isso eu não vou admitir. E depois disso tudo, pé de pano, você vai votar em quem em 2022? Eu vou votar no Capitão. Eu também. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou desta mudança de opinião da Ivete Sangalo do passado com a Ivete Sangalo do presente? Comente sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. E para os artistas aí, é melhor já ir se acostumando, hein? Porque o Bolsonaro vai ser eleito em 2022. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço. Eu vou cut-o. Capul.